Mais de 800 municípios brasileiros vão ter as áreas de risco mapeadas até 2014. Só este ano vão ser quase 300 cidades. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Só neste ano o Serviço Geológico do Brasil identificou que 734 mil pessoas moram em áreas consideradas de risco, locais onde podem ocorrer, por exemplo, deslizamentos e enxurradas. Sobre esse assunto eu converso agora com Thales Sampaio, que é diretor do Serviço Geológico do Brasil. Boa noite, diretor. Fale para a gente de que forma que esse mapeamento pode auxiliar em prevenção de acidentes. Boa noite, Patrícia. Esse mapeamento é fundamental para a gente prevenir acidentes. Na verdade, ele salva vidas. Isso é uma determinação da Presidente da República. E o Serviço Geológico do Brasil foi convocado pela Casa Civil da Presidência da República a realizar nos 286 municípios que são considerados municípios críticos do país o mapeamento geológico, identificando áreas de risco alto e muito alto. Essas áreas são áreas que têm vários atributos técnicos geológicos onde as equipes, juntamente com as lideranças que moram nessas áreas, lideranças comunicárias, defesa civil municipal e estadual, sob coordenação da defesa civil, delimita esses setores. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos delimitar já cerca de 1.600 setores em 154 municípios brasileiros onde vivem pessoas submetidas a risco alto e muito alto de deslizamento. Para dar conta desse trabalho de prevenção e auxílio, técnicos das defesas civis vão ser treinados? Esse é um ponto importantíssimo. Os técnicos da defesa civil, municipais e estaduais, estão acompanhando as equipes do Serviço Geológico do Brasil, os técnicos do Serviço Geológico do Brasil, nesse trabalho. Durante esse trabalho, a gente explica a forma como o trabalho está sendo feito, por que o trabalho está sendo feito, a importância do trabalho e, fundamentalmente, a metodologia que a gente está utilizando. Além disso, nós estamos dando cursos em diversos municípios brasileiros, ensinando aos técnicos municipais a base conceitual, teórica, que a gente está utilizando para identificar essas áreas de risco alto e muito alto, além, evidentemente, do trabalho de parceria com a defesa civil nacional, que tem feito um belo trabalho nessa área também. Obrigada pelas informações.